Tentativeiro Ferreira, Luizito Soares Com o Reinaldo, acho que vai ter que ter muita atenção nessa dobra, na marcação principalmente do Bambu Precisar bastante do apoio desses jogadores de meio campo nessa saída de 3 aí atrás Novamente para Chedes, Petita Pindo, pedindo lá pelo outro lado a inversão Olha o pé que dá para bater E a inteligência, ele percebe que a zaga vai afundar No banco, que é o Ivan Mais uma vez pelo lado esquerdo, né? Até fiquei com a sensação que demorou Muito marcado, rebote ali com o Prachedes O que a bola subiu e ele ainda conseguiu ajeitar o corpo para finalizar E além disso ainda tinha o Suá O Vasco, a gente já visto o Bambu lá no início do jogo Construiu, o Grêmio também vai encontrando dificuldade de ficar, controlar mais o jogo Para o Grêmio, mas em finalizações a gente tem 3 a 3 Medel de um lado, né? E aí você dá as costas Porque o Bambu está... Para sair de uma bola Com confiança Saiu com o Prachedes Um pouco mais por dentro Carregou Capacidade de criação, né? Uma jogada diferente Passamos nos 40 minutos As melhores oportunidades A medida Prachedes Desarmou e desarmou na bola Já aperta ali o Vilaçante O João Pedro Sai da marcação Se livra do Prachedes Vilaçante Tem sido a melhor alternativa mesmo, né? Ou saindo da ponta para o meio Ou por dentro mesmo Não passou pela defesa O Pitello Quem chegava pelo meio Um pouco mais de espaço nessa transição agora O Grêmio saiu De velocidade Um atacante que joga até por dentro Consegue jogar no Corredor Central Mas é o do drible Tanto que o Renato queria O Lidiano Daqui a pouquinho A primeira alteração Daí o Léo Prachedes Fez o corta-nuz É, realmente caiu um pouquinho De produção O Grêmio nessa segunda etapa Caiu Daqui a pouquinho Mais uma alteração No Vasco Tchau 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 Tchau